Alô, Toninho? Oi, é o Hayden, tudo bem? Beleza, olha só, tá confirmado. A demanda toca hoje à noite no shopping. Tá, tá, beleza. Valeu, valeu, um abraço, até lá. Galera, confirmado. Agora a gente só precisa se arrumar e pegar os instrumentos. Peraí, 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 mas antes, eu queria saber só uma coisinha. Por que vocês estão de mão dada? Ah, peraí, já sei, é pra não se perderem, não é isso? É, não deixa de ser. É que a gente voltou a namorado. Aê, tá namorado. Peraí, peraí, deixa eu tirar uma fotinho do casal, vamos lá, dar um beijinho, vamos lá. Vai, vai, faz coisa aí. Faz o seguinte, tira a foto de nós porque a gente tá namorando. Não, 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 não. Didor! Oi, Didor. Acabei de falar com a Dorinha. Certo, e aí deu certo? O que foi que tua prima disse? Deu certo. Ela tá doidinha pra dançar no concurso de forró e disse que vai trazer uma amiga bem bonita pra dançar com você. É mesmo, Caju? É verdade. Ô, Caju, sabe o que é? Vê se tu presta pra alguma coisa. Vai, toca aqui. Vamos arrebentar nesse forró. Gente, eu não sei, mas eu vou. É, melhor assim, né? É, eu perdi meu forrózinho. Mas pelo menos eles estão se entendendo. E aí, Débora? Preparada? Preparada pra quê? Eu tenho duas notícias pra você. Uma ruim e uma péssima. Qual que você quer primeiro? Nem me ajuda, nem começa, que meu tanque já tá cheio. Tá bom. Era do seu interesse, mas já que você não quer... Tá, vai, vai, vai. Manda ver que eu já me anestesei, vai. Bomba um. A Debanda vai fazer um show hoje à noite no shopping. Que? É, e foi o seu empresário Toninho quem convidou. Eu vou matar esse empresário. Vou ligar pra ele agora mesmo. Calma, calma, que as emoções ainda não acabaram. Tem outra novidade. O Gustavo e a Angelina voltaram a namorar. A coisa tá feia, hein? Como é que você sabe disso? Passei no grupinho dos otários ali e ouvi eles comentando. Não é possível. Tem que fazer alguma coisa, não é possível? Fazer o quê, mulher? Ai, não sei. Eu vou tentar ir, dá um jeito da Funny Kids também tocar no shopping, né? É, mas vai ter que convencer o Toninho, não vai ser fácil, hein? Né? Toninho, Yasmin, Peralta. Tudo bem, eu vou conseguir, né? Senão também não me chamam Débora Reis, né? Tchau. Ainda bem que você chegou. O que foi, mãe? Tá tudo bem? Não, não tá nada bem, não. Você me deve uma explicação, Gustavo. Que explicação, mãe? Por que você andou inventando pra sua irmã que seu pai não morreu? Ai, desculpa, Gustavo, é que escapou. Anda, Gustavo. Tô esperando. Bom, Andrino, então... Já vou indo. Mas já? É, eu vou chegar cedo em casa pra arrumar a mala e... Preparar tudo com calma pra viajar amanhã tranquila. Então, você não vai me desejar boa sorte? Boa sorte. Mas espera, Beatriz. Eu tenho que te falar uma coisa. O quê? Eu tomei uma decisão. Eu vou viajar com você. Digo, eu vou com você para o Festival Estadual de Teatro. Então, você vai e eu posso saber por quê? Porque eu não aguento ficar longe de você. Por que você inventou pra sua irmã que seu pai tá vivo, hein? Calma, mãe. A Antonieta deve ter entendido errado. Ó, o que eu quis dizer... É que o papai, ele vai estar olhando pra gente, onde quer que ele esteja. Só isso. É, mãe. Foi isso que ele disse. Pois então, mentiu do mesmo jeito. Porque a cada dia que passa, tem mais e mais problemas na minha vida. Calma, mãe. Não fica tão nervosa. Ó, isso daí vai acabar te fazendo mal, viu? Como é que eu não vou ficar nervosa, Gustavo? Ou de repente eu fico viúva, depois pobre. E agora, esse negócio do Félix, meu Deus. O que que tem o Félix, mãe? Ele quer que eu devolva todo o dinheiro que eu gastei no cartão de crédito dele. Eu sabia. Eu avisei que não era pra usar dinheiro desse cafajeste. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô desesperada. Tá bom, mãe. Calma. Calma que eu já sei como é que a gente vai resolver tudo isso. Ah, sabe? E como? Trabalhando. Eu vou procurar emprego e você também, mãe. Eu trabalhando?